Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e agora vamos colocar a mão na massa aí no cadern live começar a editar o nosso vídeo. Primeiro, o que eu vou utilizar para esse projeto de edição? Na minha pasta, eu tenho uma pasta aqui, que eu tenho três vídeos no formato .mp4, beleza? Esses três arquivos que está sendo apresentado aqui na aula, é um vídeo que eu utilizei também no curso de Blender que é outro excelente programa de edição de vídeo, se você não conhece, você pode conhecer ele também, é um ótimo programa e é um vídeo que eu fiz de patinação e um vídeo, outro que eu fiz com a câmera, me mostrando aqui eu falando aqui sentar na cadeira, falando em frente ao computador. Vamos aprender a como fazer uma montagem bem legal e fácil e a como cortar o nosso vídeo. A gente pode também sobrepor um vídeo sobre o outro. Então o que você vai precisar? Se você tiver um webcam, uma câmera, você pode filmar aí você falando alguma coisa que essa parte que eu falo vai ficar no cantinho do vídeo, a gente vai criar um efeito bem legal. E a outra parte, o outro vídeo vai ser o fundo. Então você vai precisar de dois arquivos de vídeo para acompanhar essa aula. Beleza? O que que eu faço? Como que eu adiciono qualquer vídeo, imagem ao meu projeto do CademLive? No mesmo padrão que eu utilizo no Blender, é o de clicar e arrastar. Beleza? Você vai aqui na pasta sua, seleciona os arquivos, selecionou. Beleza? Ah, pode ser imagem também? Pode. Seleciona tudo. Clica e segura. Aperta Alt Tab e passa as janelas até chegar no CademLive. Soltou aqui? Você vem e solta aqui dentro. Ó, foi adicionado o projeto. Assim que você adiciona, olha só, você pode visualizar esses arquivos. Como que você dá play para você ver como que é? Você vem aqui, ó, tem esse botão aqui de reproduzir, ó. Play. Então, essa é uma filmagem que eu fiz e eu posso pré-visualizar antes de adicionar meu projeto. Esses arquivos que ficam aqui em cima, são arquivos para ser usados, os arquivos originais do seu projeto. E aqui nessa parte de baixo, é onde você vai efetuar a sua edição. Então, se você já utilizou qualquer editor de vídeo, você vai perceber uma grande semelhança, que é o que? Uma parte que ele te mostra os seus vídeos, outra parte que é a linha do tempo que vai passando os seus vídeos e outra parte que é os arquivos originais do seu projeto. Bem fácil, né? Observe que as opções aqui em cima são bem fáceis de acessar. Ele também tem um menu que tem diversas opções que a gente vai aprender ao longo do curso, beleza? Primeiro, vamos adicionar essa primeira cena aqui, ó. Eu vou clicar, arrastar e soltar aqui embaixo. Ó. Soltei, ó. Olha só. Ele adicionou. O que que acontece? Essa parte aqui do começo, ó. Que ele pega a cadeira, aqui e depois ele me pega assim, filmando, né? Vamos dizer que daqui pra trás eu queira efetuar um corte. Como que você corta o seu vídeo? Você clica nele e você pode utilizar o atalho aí, ó. Shift e R. Ah, eu quero desfazer. Ctrl e Z. Só isso. Muito fácil, né? Aqui também embaixo tem um botãozinho, ó. De ferramenta, ó. De navalha, ó. Ó. Você tem que clicar nela e clica no clipe, ó. Ele vai fazendo cortes pra você, ó. Quantos você quiser, ó. Esse é o método. E o método mais rápido e mais legal de você aprender é através do atalho, beleza? Você sempre deixa a ferramenta de seleção, porque você pode modificar onde ele vai ficar. Isso aqui é uma linha do tempo. Então, eu quero aqui, ó. Então tá na ferramenta de mãozinha, ó. E em vez de eu ficar clicando aqui toda vez que eu quiser fazer um corte, o que que eu faço? Eu vou apertar Ctrl e Z. Eu vou deixar sempre nessa opção. E eu vou aprender e gravar que Shift e R ele corta, ó. Você clica no seu vídeo, ó. Aqui ele não tá selecionado, ó. Vídeo selecionado, vídeo não selecionado. Vídeo selecionado, ele vai cortar. Vídeo não selecionado, não adianta você apertar o atalho, beleza? Ctrl e Z desfaz. O mesmo que desfaz aqui, ó. Você pode refazer, ó. Refaz a ação e desfaz, ó. Ele tem uns atalhozinhos bem fáceis de mexer. Então você pode desfazer e refazer, ó. Então, primeiro que temos que aprender o quê? Como que corta um vídeo? Ah, eu quero cortar essa parte aqui pra trás. Shift e R. Eu posso usar a ferramenta de navalha? Posso, é um método. Mas o melhor de você aprender, mesmo que no começo seja um pouquinho mais difícil, é esse, beleza? Depois que você corta, você pega com a mãozinha aqui essa parte, ó. Você clica nela e aperta a tecla Delete. Ó. Excluir. Muito fácil, né? Pronto. O Cadern Live, ele é muito prático de mexer. E qual é o efeito que eu quero fazer com esse vídeo? Eu quero que esse vídeo, é, de eu falando, ele sobreponha outro vídeo. Então, por isso que eu falei que a gente precisa de dois vídeos. Esse vídeo aqui de baixo, que tem vindo uma filmagem aqui que eu fiz de patinhas. Eu vou clicar e colocar aqui o meu projeto. Coloquei, ó. Ó. Ele vem vindo, ó. Olha que legal. Uma coisa legal no Cadern Live, é que cada janela dessa, se você aproximar, ó. Ela tem um tracejado que você pode modificar o tamanho dela, ó. Você pode alterar o tamanho dela. Você pode aqui, ó, colocar mais largo. Colocar aqui mais pra baixo, ó. Ó. Seu vídeo fica um pouquinho maior. Essas alterações é bem fácil de fazer. Você pode modificar, ó. Tá vendo? Você pode ajustar segundo as suas necessidades. Olha que legal. Ó. Você ajustou aqui, beleza. Isso aqui é uma configuração básica do programa. Então, o que que acontece? Eu quero... Eu vou colocar tudo aqui no comecinho, ó. Cliquei, arrastei e botei no começo. Observe que... Essa cena aqui, que eu tô falando, que eu filmei. É... Ela está sobrepondo o vídeo de baixo. Beleza. Isso acontece. Então, se você colocar... É... Uma folha de papel com um desenho, colocar outra folha com outro desenho em cima, ele vai sobrepor. Não vai? A não ser que aquele desenho fique menor. Ou... Aquela folha seja transparente. Pra você ver o que tá aí atrás. Então, a gente pode colocar diversos efeitos. O que eu vou ensinar pra vocês focar nessa aula é o que? Cortar. Vocês já aprenderam. Beleza. Agora, vamos aprender a diminuir um vídeo. E mudar ele de lugar. Você vai clicar nele. Apertar o botão direito. Ó. O botão direito tem várias opções. E a opção que a gente quer é a opção de efeito. Nossa, tem muita opção? Tem. Você vai aprender isso em uma aula? Não vai. Você vai aprendendo conforme você for utilizando ele. Vai ter recursos aqui que você nunca vai usar. Ou vai precisar. Mas vai ter outros que você vai usar normalmente nas suas edições. Então, vamos aprender um efeito. Que ele modifica o zoom do meu vídeo. Ele pode diminuir o meu vídeo. E aumentar. Então, você vem em adicionar efeito. Aparecer e transformar. E temos aqui a opção de pen e zoom. Ó. Beleza. Observe que uma borda amarela foi criada no meu vídeo. E foi adicionada aqui. Essa parte do Cadem Live é pra quê? É somente para os efeitos. Se eu quiser tirar ele, eu aperto no X. Ele não existe mais no meu vídeo. Então, você pode adicionar mais de um efeito na mesma cena do seu vídeo. Observe que eu selecionei a parte de cima e não a de baixo. A parte de cima que tá vermelha. Eu vou nela no botão direito. Adicionar efeito. Aparecer e transformar. Tem em zoom. Beleza. Olha só. Adicionou efeito. Esse efeito tem um tamanho. 100% por exemplo. Se eu colocar aqui, ó. 50. Ó. O meu vídeo vai ficar menor. Olha que legal. Se eu colocar 30. Ó. Ele fica menor ainda. E eu posso clicar aqui, ó. Nele, ó. E arrastar, ó. E colocar, por exemplo, aqui no cantinho da tela. Olha que legal. Ele, ó. Ele, agora ele tem um fundo preto e o meu vídeo está menor. Eu já consegui diminuir ele. É o primeiro passo, não é? O segundo passo é você adicionar um outro efeito nele pra ele sobrepor o que está abaixo. Como que você faz se está difícil? Não. Você vem aqui no seu vídeo. Olha só que legal. Se você for no cantinho dele, ó. Fica uma setinha verde, ó. Subindo e descendo. Você vai clicar nela, ó. Ele adicionou um efeito de dissolver. Que é o padrão. Esse efeito aqui, ele aparece aqui pra você, ó. Olha que legal. Ó. Você clica no vídeo, ele amassa o efeito do vídeo bem zoom. Você clica aqui nessa, nesse traçado aqui, né, amarelo. Que está escrito dissolver. Ele mostra pra você, ó. Olha só. Ele vai o que? Que efeito é esse padrão? Ele vai dissolvendo, aparecendo do começo até o fim. Dentro desse efeito dissolver, ele tem várias opções. Olha lá. Cada um vai dar um efeito. Ó. Esse daqui, o primeiro, que começa com A, ó. A fim, né. Ele vai sobrepor o seu vídeo. Cada um, ó. Se você mudar, ele vai obter um efeito diferente, ó. Tá vendo? Olha só. Alguns efeitos aqui. Ele não vai, é, é, ser, ficar legal pra esse tipo de combinação que a gente quer fazer. Alguns efeitos são, é, exclusivos pra outras situações. Pra essa situação, o melhor é o afim. O que que ele faz? O afim vai sempre sobrepor. O vídeo que está acima, agora, olha só. Ele sobrepõe o que está abaixo. Então, você pode, por exemplo, aí, gravar a tela do seu computador, gravar qualquer coisa e botar um outro vídeo de você falando. E olha como ficou. Então, esses efeitos aqui, você vai se acostumando com eles ao longo das aulas, né, de uma hora pra outra. Eu também não vou apresentar muitos efeitos de uma vez. Eu vou, as aulas vão sendo em etapas, para que o aprendizado também seja muito bom. Então, pra que vocês gravem como corta. Como que corta aqui, por exemplo? Shift-R. Cortei, ó. Eu quero deletar pra cá. Ó. Eu quero vir aqui, ó. Outro corte, ó. Shift-R e deletar, ó. Beleza. Agora, os vídeos estão certinhos, ó. Um no tamanho do outro. Como que você aproxima esse vídeo? Você tem a lupazinha. Você pode usar o mais aqui, ó. Pra aproximar. E o menos pra afastar. Isso é pra fazer cortes mais minuciosos. Por quê? Quando você dá play, ó. Ele vai passando de outra forma. Legal, né? Se você usar CTRL e a rondana do mouse, ó. Ele afasta e aproxima, ó. Até aproximar muito. Ou aproximar menos, ó. Muito legal, né? Então, a gente conseguiu, aí. Criar um efeito de um vídeo sobre outro. Bem fácil. Eu sei que pode, no começo. Você ter que gravar, né? Onde tá esse efeito. Que é o botão direito. Adicionar efeito. Aparecer e transformar e penzoom. Você pode até tirar um print screen aí da tela. Ó. O Ubuntu tem esse recurso. Ó. Print screen. Ó. Olha só. Ele captura a tela. Então, esse recurso de print screen. Que salva a tela. Você pode salvar a tela pra você memorizar. Como que você fez esse efeito. Ou até anotar no papelzinho. Ó. Eu clico no botão direito. Adicionar efeito. Aparecer e transformar. Penzoom. Dentro desse aparecer e transformar. Tem vários outros efeitos. Que eu vou abordar em outras aulas. Beleza? O que eu queria mostrar pra você. É que no Cadê em Live. Você pode fazer diversos tipos de montagem. Como mudar o posicionamento do seu vídeo. Mudar o tamanho dele. Se você clicar aqui nessa setinha pra ir pro começo. E quiser mudar ele pra 80%. E se você quiser colocar um vídeo sobrepor no outro maior ou menor. Você pode fazer esse tipo de efeito. O mesmo é válido para o vídeo de baixo. Se eu clicar no botão direito. Adicionar efeito. Aparecer e transformar. E penzoom. O vídeo de baixo também pode ter esse mesmo efeito. Se eu colocar aqui ó. 50% dele. Olha só. Eu posso fazer essa mudança. Aí eu retorno por de cima. E olha que legal. Eu posso mudar. Então perceba que não é difícil. Você mudar o tamanho do vídeo. Ou você pode até aumentar o tamanho dele. Por exemplo esse aqui de baixo. Se eu quiser ele 150%. Ele vai mostrar ele bem maior. Como se tivesse com o zoom. Agora esse vídeo está mais próximo. Então o efeito que no caso aqui. Vou apertando o CTRL Z. Vai desfazendo. Que ficou melhor. Aqui foi. É. 30% aqui desse primeiro vídeo. E ele aqui no cantinho. Observe que aqui dentro do penzoom. Ele tem diversas opções para você trabalhar. Uma delas é de alinhamento. Então todas essas opções. É para te ajudar a alinhar. Você pode fazer o alinhamento manual. Que é. Ah eu vou colocar ele aqui manualmente. Beleza. Ou você pode utilizar o alinhamento padrão aqui. Por exemplo. Centralizado. A direita. Topo. É ao centro. Ó. Lado esquerdo. Ao centro. Ó. Esquerdo. Aqui ó. No centro do horizontal aqui ó. Abaixo. A direita. Ó. Então ele alinha para você automaticamente. Uma coisa que eu quero falar é. Que esse efeito que você adiciona aqui ao seu projeto a vídeo. E você sobrepor um vídeo sobre outro. O mesmo é válido para imagens. Vocês observaram que dentro de efeitos. Tem muitas opções. Inclusive de áudio. Que você pode corrigir o seu áudio. Que você pode utilizar diversos efeitos. Isso será aberdado em outras aulas. Beleza. Então o que eu quero de vocês agora. É que vocês treinem esses conceitos básicos. Que é. Conseguir adicionar um vídeo. Sobreponar um outro. E cortar o seu vídeo. Logo que você aprender isso. Podemos avançar para a próxima aula. E você já vem e assiste a próxima aula. Beleza. Então treine um pouco. E você já vem e assiste a próxima aula.